Bom, o assunto agora é combate à dengue. Nos últimos dias, agentes intensificaram as visitas na cidade de Blumenau e encontraram diversas larvas do mosquito. Veja só, o município pretende conseguir agora o reforço de soldados do Exército Brasileiro para ajudar em diversas ações dentro da cidade e na região. As equipes vistoriaram 2 mil casas e fizeram a entrega de material educativo. Durante a ação, foram recolhidos 125 tubos de amostras com mais de 600 larvas em locais com água parada. Todas são do mosquito Aedes albupictus, que transmite a febre chikungunha. Por isso, a prevenção nunca é demais. A gente pede para as pessoas, pelo menos uns 10 minutinhos por semana, que eles dêem uma volta em volta de casa, assim, para ver o que tem de errado, brinquedo jogado, às vezes, né, a piscina esquecida, o lixo. Apesar disso, Blumenau não é considerada infestada. Até agora, são 7 casos confirmados de dengue e um de chikungunha, todos importados. Outras 60 pessoas aguardam resultados de exames. O trabalho de combate é diário em 35 bairros. São 1.300 armadilhas em 200 metros. Além disso, os agentes mapearam 650 pontos estratégicos, que são vistoriados a cada 15 dias. Para intensificar ainda mais o trabalho, a Vigilância Epidemiológica vai enviar ao Ministério da Saúde um mapa de trabalho na cidade. O objetivo é conseguir o apoio constante do Exército e não apenas em ações pontuais. O objetivo é conseguir o apoio constante do Exército e não apenas em ações pontuais. O objetivo é conseguir o apoio constante do Exército e não apenas em ações pontuais. Obrigado.